Música 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 No Alego Mulher de hoje, a gente fala com o Sherloma Aires, ela que é assistente social da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Olá, Sherloma, muito bom tê-la aqui conosco. Oi, Fernanda, a gente vem com muita felicidade, venho representando a Coordenadoria da Mulher, presidida pela desembargadora Sandra, e o presidente do Tribunal de Justiça, Carlos França, que fica muito feliz com mais essa união dos nossos setores, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Os poderes juntos, trabalhando aí em prol do combate à violência contra a mulher. A gente já entrevistou aqui no Alego Mulher a desembargadora que trouxe todo esse trabalho do Tribunal de Justiça com relação à Coordenadoria da Mulher. E eu gostaria hoje aqui de apresentá-la, puxando essa ideia da campanha A Penha Vai Valer. A campanha teve início no mês de abril, caso me lembre, exatamente nessa época em abril. Qual que foi a proposta mesmo de buscar aí, repassar a informação com o suporte aí do Sindicato dos Bares e Restaurantes de Goiânia, em parceria com a Associação de Bares e Restaurantes de Goiás, que é a Brasel, e o Tribunal de Justiça, buscando aí repassar as informações a respeito da violência contra a mulher, nesses locais e em outros também, né? Sim, primeiramente quero dizer que eu assisti o programa com a desembargadora Elisabeth, uma excelente oportunidade para falar da Ouvidoria da Mulher, esse projeto novo aqui, né? Que atende reclamações, sugestões às mulheres que estão em situação de violência doméstica familiar, referente aos processos judiciais. Então tem esse canal que a gente recebe essas reclamações, sugestões e dá um encaminhamento para esses processos através da Ouvidoria da Mulher. E todo o material está disponível no site do TJ. É sempre uma boa oportunidade, né? Eu sei que atinge muitas pessoas e são informações que não podem ficar restritas ao ambiente institucional, né? A gente não pode ficar só dentro dos estabelecimentos. E foi assim que a gente pensou em como enfrentar a violência doméstica familiar fora dos estabelecimentos das instituições tradicionais. Ou seja, fora do Poder Judiciário, da Delegacia, a gente precisava falar com as pessoas de uma forma diferente, porque o enfrentamento à violência doméstica familiar atravessa vários espaços. Pode até acontecer dentro das casas, mas as pessoas estão transitando. Elas estão trabalhando, elas estão se divertindo, elas passam por outros espaços e levam consigo as suas histórias, as suas preocupações, as suas dores. Então, com certeza, a gente encontra pessoas que estão passando por essas situações ou nós mesmos estamos dentro de uma situação de violência doméstica familiar. Foi aí que nós estabelecemos uma parceria com a Brasel e o Sindibares, para a gente falar sobre esse tema de uma forma totalmente diferente. Falar sobre isso em bares e restaurantes. Em abril, a gente celebrou a parceria com essas instituições e daí para frente a gente começou a fazer um trabalho conjunto para produzir um material que esses estabelecimentos precisavam, considerando a realidade deles, como empresários e empresárias, que tem colaboradores e colaboradoras e também clientes. Esse material que a senhora trouxe aqui hoje para a gente, para apresentar. E a gente passou essa etapa construindo esse material, sensibilizando os empresários e empresárias a aderirem à campanha. Então, a gente foi nas reuniões da Brasel, em todos os espaços que eles faziam e também no Sebrae. Cada formação que essa instituição promovia para os seus empresários e empresárias, para os seus associados, a gente estava ali falando sobre esse assunto. E sempre, todas as vezes, algum dos empresários e empresárias diziam Eu já passei por isso com a minha colaboradora, já passei com isso com a minha cliente, já passei com o meu colaborador. E foi aí que a gente produziu um material orientando empresários e empresárias a como agir diante dessas perspectivas. Dessas circunstâncias, né? Dessas circunstâncias, exatamente. E considerando essa amplitude do público-alvo. Então, pode ser que a mulher esteja enfrentando no local de trabalho, ou seja, seja uma colaboradora. Pode ser que a pessoa seja colaboradora ou colaboradora e seja autora ou autora da violência. Então, o que fazer quando a colaboradora é vítima? O que fazer quando o colaborador ou a colaboradora é autor da violência? E o que fazer quando acontece dentro do seu espaço com uma cliente? A gente fez esse material informando sobre as estatísticas da violência, informando por que nos bares e restaurantes. Porque muitas pessoas... Aliás, aqui em Goiânia, vou falar da localidade, né? Pra uma mulher chegar e assentar-se num local sozinha, já chama a atenção. E olha que a necessidade dessa segurança pra você poder ir a um bar, até sozinha, aguardando as suas amigas, né? A gente ainda vê isso aqui. Não sei se é cultural, mas tem muito essa questão, né? Às vezes a mulher não pode chegar nem com um amigo sozinha pra poder conversar num bar, num restaurante. E se sente até, às vezes, oprimida, né? No local. Exatamente. Olha, como a Fernanda tá dizendo, apenas 8% das mulheres frequentam esses lugares sozinhas. E o interessante dessa campanha é que ela começa trabalhando sobre violência doméstica e familiar e, de repente, a gente já está trabalhando assédio, importunação sexual. Então, e também proteção a pessoas da população LGBTQI+. Por quê? Porque é o que a gente quer que esses espaços... Que é também um público vulnerável. Exatamente. Esse tipo de comportamento assedioso. Vamos colocar dessa forma? Mulheres e pessoas LGBTQI+, deixam de ir a lugares por não se sentirem seguros. E seguras. E a gente trabalha sobre isso. Olha, o seu estabelecimento está deixando de receber pessoas porque essas pessoas não estão se sentindo seguras de ir. Quando eu atendia mulheres vítimas de violência no Savid, que é um setor que é atendimento, a gente sempre dizia pra elas, sabe aquela forma de colocar o Wi-Fi, que você conecta no Wi-Fi do estabelecimento? Aquilo pode identificar onde você está. Como plano de segurança, nunca faça isso. Então, a sua empresa, ela tem uma estratégia de marketing, que é pra divulgar onde os clientes estão, que as mulheres vítimas de violência não vão entrar nessa porque senão elas vão ser localizadas e podem ser perseguidas. pelas redes sociais, encontram onde está e vai. Então, a gente percebendo que mulheres, pessoas homossexuais, LGBT, que estão inseguras, a gente começou a convidar essas empresas pra, vamos transformar a sua empresa num lugar seguro? Porque divulgando que a sua empresa, que os seus bares... Ah, as empresas, então? A gente vai até os bares e restaurantes e a gente faz a outra etapa do projeto, que é o treinamento. Essa primeira etapa tem uma duração aí de um ano e meio pelo que me foi repassado, em termos informativos? Essa seria a ideia inicial? Não, a gente teve que limitar, mas a gente já está muito feliz que a gente já vai pedir essa semana a prorrogação desse projeto por mais tempo, pra que ele seja contínuo mesmo, sabe? A primeira etapa... Que haja maior adesão também, né? E conscientização do público. Exatamente. Afinal, a gente tem praticamente 350 associados da Brasel em Goiânia, até atingir todo mundo e refazer treinamentos, né? A primeira etapa eu considero que seja a de sensibilização e produção do material, que a gente vai fazer continuamente, já está fazendo. A segunda etapa eu considero que seja esse treinamento, da gente ir até os estabelecimentos, conversar com o empresário e empresária, mas principalmente com o colaborador e a colaboradora. E a gente vai lá, trabalha sobre esse tema. Diz pra eles, a empresa que você trabalha hoje assumiu um compromisso. E agora você está nessa empresa que também tem esse compromisso. E agora a gente vai pensar no que a gente pode fazer. E juntos, a gente não chega impondo, a gente chega apresentando propostas. Os colaboradores e colaboradoras nos dizem o que eles estão dispostos a fazer. É uma mudança de comportamento, né? Exatamente. Essa ideia de conscientizar o local, ela busca uma mudança de comportamento. Para que haja essa conscientização, tem que ter uma mudança de comportamento. E esse é o grande objetivo do projeto, uma mudança cultural. Veja só, a gente está no bar e restaurante. E de repente, toca o clipe da campanha. O clipe do projeto. Sim, tem um clipe. Que é com a Mara, que é cantora e compositora em Goiânia. Ela compôs essa música assim que ela entrou para a coordenadoria da mulher. E aí ela é a que inspirou, de alguma forma, todo esse projeto. Ela inspirou, ela faz parte. Essa busca da aproximação com o público, da ideia em si do que é violência. Porque muitas também não entendem como violência um certo assédio, não é? Exatamente. E aí a gente começa a falar para as pessoas. Pense, eu estou num bar e de repente o telão toca aquela música. O que a gente espera que aconteça? Se o homem está vendo que o amigo está fazendo isso, ao tocar aquela música, a música vai fazer parte daquela roda de conversa. E naquela roda de conversa, homens e mulheres vão acabar falando sobre isso. E vai dar um recado para quem estiver já numa situação de tensão ali dentro do bar e restaurante, que está ali numa situação, já começou uma briga, para ele pensar, peraí, eu tenho que pensar bem nesse estabelecimento. Eu não vou me exaltar porque esse estabelecimento tem um compromisso. E aí pode ser que interrompa. E aí a gente espera o quê? Os homens vão conversar e falar, camarada, vamos ali fora um pouquinho, eu quero conversar com você. E as mulheres também vão poder dizer, amiga, vamos ali no banheiro, porque eu quero conversar rapidinho com você, eu estou observando algumas coisas. Quando chegar no banheiro, vai encontrar o cartaz da campanha. E ao encontrar, a gente vai perceber os tipos de violência e um QR Code, e os números de pedir ajuda. Neste QR Code, vai dar acesso ao hotsite, que vai ter informações sobre tipos de violência, ciclo da violência, por que algumas pessoas ficam tanto numa situação de violência. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Plano de segurança, algumas dicas sobre como se manter. Muitas não conseguem sair até dessa situação de violência. Esse é um suporte. E quanto mais inserido dentro desse ciclo, mais é um sinal de alerta, de que alguém precisa ajudar, e que precisa de um pedido de ajuda, e é que talvez qualquer lugar seja o lugar de um pedido de ajuda. Aí a mulher, ou a pessoa que esteja nessa situação de violência, ela acessa outras informações com o QR Code? Exatamente. A que vai entrar no hotsite, vai acessar um monte de informações. Por que a gente optou por esse cartaz estar no banheiro? Porque o banheiro é o lugar que você pode ir lá, pegar a informação, acessar o QR Code, sem ninguém ficar te questionando sobre isso, tanto para homens quanto para mulheres. Fica uma forma discreta de se informar. Exato. E também saber como agir. Eu gostaria de perguntar assim, como, num bar, eu estou indo num bar, estou sentada só, se algo ocorre comigo, o que eu posso fazer nesse ambiente para pedir uma ajuda? Porque existem algumas outras formas, né? Eles já pediram a cruz com o sinal vermelho. Então, assim, a ideia de passar isso num bar, o que eu posso fazer lá? Já nesse bar que foi visitado por vocês, que teve essa conscientização, a mulher pode chegar e pedir uma ajuda? Sim. Nós estamos trabalhando todos os colaboradores e colaboradoras para que eles saibam identificar os sinais de pedido de ajuda. E, então, eles vão saber o que fazer. Diante desse treinamento, eles mesmos vão dizer, eles definiram o que eles e elas querem fazer, o que essas pessoas podem fazer. Então, por exemplo, alguns estabelecimentos definiram que vão comunicar o gerente, o gerente vai comunicar, vai chamar essa pessoa para uma conversa. Outros decidiram outras estratégias. Cada um vai decidir a sua estratégia. O que é importante é que todos sejam capazes de identificar os sinais de pedido de ajuda. Inclusive, eu gostaria aqui de mostrar na sua cartilha, que é o que a gente estava falando aqui, que a gente tem várias formas de pedir. Ao perceber os pedidos de ajuda silenciosos, com esse sinal, com o X vermelho, que você pode fazer com o batom, e chamar a Polícia Militar no 190 e também a Civil 153. Tem algum outro canal, assistente? A gente orienta a chamar esses dois canais, porque eles são canais que podem agir de forma emergencial e que os dois têm também, a Polícia Militar tem a Patrulha Maria da Penha e a Guarda Civil Metropolitana tem a Mulher Mais Segura. Ah, eu quero acrescentar também que a gente tem mais este material. Este material aqui, pequenininho, a gente conseguiu reduzir para o máximo esse tamanho, ele vai nas entregas, no delivery. Então, quando a pessoa... É um outro trabalho associado, né? Exatamente. Ou seja, pelos estabelecimentos, colocam esse papel, esse folder no delivery, né? E o que acontece? É, mais uma vez, vai para dentro das casas ou para dentro dos locais de trabalho, esse diálogo. Então, aquela colega de trabalho pode falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É necessário falar sobre isso. Qualquer coisa, a Mar dobrou, colocou dentro do bolso, acessa num outro momento. Ah, eu vi que você abriu essa página, que é a que a gente quer falar também, né? Sim, é o nosso próximo tema relacionado à campanha. Aqui na casa, temos vários projetos de lei a respeito da violência contra a mulher. E a senhora destacou aqui, né? Alguns eu gostaria de te repassar, para que você citasse. Porque esse está dentro da castilha. Exatamente. Isso, a gente sente a força. Porque, como você disse, é a junção do poder legislativo com o judiciário para buscar as condições melhores, né? Para combater essa violência. A senhora quer citar o projeto? A gente vê o compromisso, que não é apenas punitivo, do enfrentamento à violência doméstica e familiar, quando a gente se depara com projetos como esse, que foram realizados por deputados e deputadas aqui da casa. Então, a gente tem o projeto de lei apresentado pela deputada Adriana Costa, que se tornou a lei estadual 20.747, que fala sobre os bares e restaurantes prestarem auxílio à mulher em situação de violência. Então, o que a gente está fazendo com esse projeto é dar efetividade a essa lei. E o deputado também Diego Sorgato, né? Ele criou o projeto de lei que foi promulgado como lei estadual 20.854, né? De 2020, que estabelece o selo amiga da mulher, da empresa amiga da mulher. E aí a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, está se encarregando para fazer o edital, para que as empresas possam se encarregar e receber esse selo. E esse projeto faz parte dessas possibilidades, dessa empresa ser reconhecida como amiga da mulher, porque soma o ponto, esse é um projeto que está totalmente alinhado com essas duas leis que surgiram aqui. Então, a gente fica feliz de pensar nesse compromisso do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das polícias como representantes do Poder Executivo, e também todo o nosso material fala sobre outros canais de pedido de ajuda, por exemplo, também a Secretaria de Desenvolvimento Social Engajada e a Sociedade Civil. Veja como a gente conseguiu unir tantas pessoas para a gente mudar uma cultura. A gente, como a gente fala, né? Todo esse projeto busca falar sobre violência contra a mulher, trazer esse tema para dentro dos estabelecimentos, espaços públicos e privados, dentro da casa, para a gente falar sobre isso, porque é só falando que a gente vai se informar. E o que a gente mais quer é o seguinte, que as mulheres tenham a possibilidade de trabalhar e ter lazer de forma segura. Essa é a grande mensagem desse projeto. Respeito é bom e todo mundo gosta, né, Sherlona? E é necessário até para a sobrevivência, né? Sim, de muitas mulheres. Eu gostaria de destacar, que o nosso programa já está indo para o final, qual o próximo passo da campanha agora, nessa finalização do ano, aqui no Estado de Verde? Sim, a gente, o próximo passo que a gente tem como planejamento para esse ano é o treinamento de o máximo de bares e restaurantes que a gente conseguir fazer, para que no final do ano, que é uma época muito crítica de aumento de casos de violência contra as mulheres, ter esses estabelecimentos já preparados, né, pelo menos alguns deles, nós vamos divulgar no nosso Instagram, no Instagram da coordenadoria, quais são já esses estabelecimentos que estão com esse compromisso seguro e para o ano que vem, atuar junto da Secretaria de Desenvolvimento Social para inaugurarmos, então, o selo da empresa Amigo da Mulher. Que bom. E dar continuidade aos treinamentos, né? Sim. E me parece que pelo andar da carruagem, vocês vão ter essa ideia de continuidade, né, dessa campanha que está sustentando bastante efeito. Eu gostaria aqui de agradecer a sua participação, Sherloma, a Sherloma Aires, que é assistente social da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Muitíssimo obrigada hoje pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço todo o trabalho do Poder Legislativo e essa oportunidade de divulgar esse nosso trabalho conjunto. Ok. Obrigada. A gente vai agora chegando ao final do Alego Mulher. Eu gostaria de pedir aí a música para ser exibida, para que todos compreendam a mensagem da campanha A Penha Vai Valer. É um sobe som aí. Muito obrigada pela participação hoje de todos. A TV Alego agradece a audiência. E até o próximo Alego Mulher. Se você subir o tom de voz ou me ameaçar Eu não vou me calar, eu vou denunciar você Vai se arrepender, já chega de sofrer Já chega Já chega Já chega É de sofrer Chega Já chega Já chega Já chega É de sofrer Chega Já chega Chega Já chega 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 Obrigado.